Ah, meus amigos, tô de volta. E ó, tava assistindo o jogo do São Paulo aqui e tava pensando, cara, com meus botões, né? Cara, se organizar direitinho, dá pra bater muito nos caras, é muito. Sabe por quê? Não tô falando que vai acontecer, tá? Tô falando que é uma possibilidade, pode ser que aconteça, tá? Porque ó, esse time do São Paulo é ruim, cara, é ruim. Pode vir aqui, São Paulino, falar o que quiser, mas esse time do São Paulo é ruim, é fraco. Dentro do Allianz Parque, então, aí que treme as pernas. A gente viu o resultado na final do Campeonato Paulista. Quando precisou mesmo, os caras deram aquela amolecida pro Palmeiras, tá? Mesmo com o resultado aí favorável a eles, né, no jogo da ida. E assim, o que me faz pensar que o Palmeiras pode vencer esse jogo, tá? O Palmeiras tá jogando muito bem, isso aí é de se falar, é de se falar. Além de estar jogando muito bem, o Palmeiras tá organizado, taticamente, tá? O Abel Ferreira, ele mudou a posição do Dudu e colocou o Mike pela direita. Continua o mesmo âmbito que o Palmeiras tinha por atacar lá pelo lado direito com o Dudu, agora com o Mike. E tem a possibilidade do Dudu jogar pela esquerda, que é o que eu acho que vai acontecer. Porque o Dudu, às vezes, o lado esquerdo do Palmeiras ficava muito, digamos assim, não tinha tanta eficiência dentro do jogo. O Palmeiras ficava meio que penso só pro lado direito com as jogadas de profundidade do Dudu. E não é o que acontece com esse time do Palmeiras agora, tá? Não é o que acontece, tem bastante variações jogadas. O lado mais forte do Palmeiras é o lado direito, continua sendo o lado direito. Mas tem também o lado esquerdo com o Dudu agora, tá? E esse time do São Paulo é muito fraco, muito fraco, muito fraco, tá? O Palmeiras tem tudo pra vencer esse jogo dentro de casa, se tudo ocorrer perfeitamente. Tudo ocorrer perfeitamente, o Palmeiras tem tudo pra ganhar esse time do São Paulo que tava assistindo o jogo ali. Cara, esse cara conseguiu perder pro Botafogo. O Botafogo, algumas rodadas atrás, era... Nossa, eu assisti alguns jogos do Botafogo e minha, nossa senhora, era de doer os olhos. De doer os olhos. Conseguia perder dentro do Engenhão, assim, um futebol medíocre. E ganhou do São Paulo, dentro da casa do São Paulo, que o São Paulo vem com de péssimos resultados. Perdeu a final da Sul-Americana pro time do Del Valle, que era uma coisa, assim, totalmente improvável de acontecer. Aí os torcedores do São Paulo falavam assim, ó, eu vou... Vocês compram aqui um narizinho de palhaço, vocês vão com o nariz de palhaço hoje num Morubi. Eles vão com o nariz de palhaço, vocês ganham o ingresso. Os torcedores do São Paulo tão batendo o nariz de palhaço pros torcedores e em troca do ingresso. Ou seja, assim, o ambiente tá todo propício pra que o time do Palmeiras faça um ótimo jogo e acaba aí somando mais três pontos na liderança, que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro não pode bobear, né? O Palmeiras tá com muitos pontos na frente, tá com muitos pontos na frente. A gente sabe que não pode bobear e tem que fazer pelo menos a lição de casa, tá? Então eu acho que é isso que eu acho. Eu acho que o Palmeiras vai entrar focado como vem entrando, vai entrar bem fisicamente, o Palmeiras tá muito bem fisicamente, o jogo inteiro, taticamente, e tá fazendo os resultados, tá? Com a ajuda da torcida dentro de casa, com a ajuda da má fase do São Paulo, que vem de muitos resultados ruins, pressão da torcida, bicho que não foi pago, aquela história toda de bastidor que a gente sabe, né? E vem com muitos problemas. O Léo Pelé foi expulso, então não joga. O Léo Pelé que costumava aí marcar bem o Dudu quando jogava contra o Palmeiras, né? Foi expulso e não enfrenta o Palmeiras. E tem também o... como é o nome dele? O lateral lá de São Paulo, lateral direito lá, o Rafinha, também não joga, recebeu o cartão amarelo, terceiro cartão, não joga contra o Palmeiras. Então assim, os lados vão estar um pouco vulneráveis no time do São Paulo. Então pode ser aí que dê bom pelos lados do campo. Dudu pela esquerda e o Mike pela direita, tá bom? Então acho que é isso aí, meus amigos. Tamo junto. E até aí a próxima rodada. Até amanhã, no caso, né? A gente vai fazer o pós-jogo amanhã. Mas a gente tava falando aqui da próxima rodada que vai ser contra o São Paulo. Próxima rodada fora essa, né? Que precisa acontecer amanhã, né? Obviamente, tá? Tamo junto, meus amigos. Se inscreva no canal aqui se não for inscrito. Deixa o like, é muito importante. Siga a gente nas redes sociais aí. Tá bom? Tamo junto. E até a próxima.